O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, completou 56 anos de existência. Criado em 1966, o fundo tem a finalidade de amparar os trabalhadores no caso de demissão imotivada ou doença grave, bem como ajudar o trabalhador no momento da aposentadoria. E para explicar melhor como o FGTS funciona, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Antônio Carvalho. Muito bem-vindo, Antônio. Tenho um ótimo dia para você. E a gente já queria que você explicasse, nesse início de entrevista, de forma simples, como é que o FGTS funciona. Estamos sem o contato do Antônio, sem o áudio dele. Vou fazer o seguinte, gente. Vou dar uma ligadinha para que ele converse com a gente pelo telefone para falar sobre esses 56 anos de FGTS. É importante para o trabalhador brasileiro conhecer um pouquinho dos direitos dele. Atende aí, Antônio, para a gente. Pronto, já estamos com o Antônio por telefone. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo. Queria que você explicasse para a gente como funciona o FGTS. Bom dia, Laís. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, perfeitamente. Em 1966, foi criado o FGTS e a partir de 1º de janeiro de 1967, ele passou a existir de maneira efetiva, ele passou a funcionar para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. Embora no período de sua criação ele tenha sido gerado como uma possibilidade de opção. Na época se chamava a opção, se fazer a opção pelo FGTS ou se poderia não fazer essa opção e quando dá demissão, que é o sentido, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, esse instituto poderia ser substituído na época pela indenização por tempo de serviço, que tinha um valor correspondente, equivalente a um mês de salário por um ano de trabalho efetivo. A partir da Constituição de 88, o FGTS passa a fazer parte de maneira não opcional, ele passa a ser obrigatório para os trabalhadores e trabalhadoras, a empresa não pode descontar do salário o percentual de 8% que é depositado na conta fundiária, na conta do FGTS junto à Caixa Econômica e fica à disposição do trabalhador inicialmente apenas em casos de demissão imotivada ou de falecimento por morte ou apresentadoria e há alguns anos se flexibilizou essa regra para que se pudesse usar junto ao sistema financeiro de educação para fazer a aquisição ou amortização, a diminuição do débito para a aquisição de imóvel em caso de problema de saúde grave ou mais um pouco para cá, a partir do momento que se flexibilizou o saque aniversário, onde o trabalhador pode requerer uma Caixa Econômica e recebe a liberação no período do seu aniversário ano a ano. Nessa modalidade, ele perde o direito a receber quando dá sua rescisão contratual, que é o sentido maior do FGTS. Por isso que a gente sempre optou por não recomendar essa adesão de saque anual, deixar para uma eventual necessidade em caso de demissão. Antônio, e o FGTS, que você bem friso aí, tem oferecido várias vantagens para o trabalhador e uma delas é você poder usar o valor que você tem lá, digamos assim, dessa poupança do FGTS para comprar a casa própria, para o financiamento. Então, assim, ele é muito democrático, né? Ele veio realmente para ser um auxílio para o trabalhador, né? O espírito, quando da criação do FGTS, e principalmente a partir do momento da Constituição de 88, fazer com que o FGTS desse uma garantia aos trabalhadores e trabalhadoras, quando do momento da demissão, que é o momento em que você mais precisaria ter uma estrutura para se garantir no período que você não tem salário. Seria basicamente uma renda extra que você recebe junto com uma multa, no caso de demissão sem justa causa, uma indenização correspondente ao período que você trabalhou, que dá aproximadamente um salário correspondente a um mês de salário do trabalhador ou da trabalhadora no período de um ano que ele tenha trabalhado, acrescido de 40%. No período em que foi feita essas flexibilizações, na questão da habitação, ele não fazia interferência. Você tiraria o valor, mas não faz interferência direta na questão do direito ao saque quando há demissão. Tendo saldo a receber, receberia normalmente. Com essas alterações que fizeram, permitindo esse saque, essa flexibilização na utilização do FGTS, que embora ele continue vinculado exclusivamente à Caixa Econômica, se permitiu que o trabalhador fizesse empréstimos e deu o FGTS como garantia, seria uma modalidade de empréstimo consignada, com a possibilidade do saque aniversário, que você tem um valor pré-determinado, que você pode adquirir, pode contratar junto à Caixa pagando juros em cima desse contrato, em garantia real de pagamento, que é o teu saldo do FGTS. Você tem que ter um saldo mínimo para poder fazer essa modalidade de saque. Volto a frisar, a gente não recomenda esse tipo de modalidade de adoção do saque anual, do saque aniversário, porque ele implica na perda da possibilidade de você receber o FGTS, quando dá sua efetiva necessidade, que é o momento da demissão, onde o trabalhador ou a trabalhadora tem direito, além do FGTS, dependendo do período de trabalho da modalidade da demissão, o direito à percepção do segundo desemprego. São as duas garantias que, no período de maior precisão, que é o período da demissão, viabiliza essa relação com o trabalhador. Bom, então a gente pode concluir, né, Antônio, nesses 56 anos que a gente ainda tem muito a comemorar e, claro, muito a evoluir com o FGTS e torcer para que ele traga sempre esse auxílio aí, principalmente no momento demissional, para o trabalhador. Sem dúvida. A gente, inclusive, esqueceu de falar lá antes que o FGTS, a partir de 2015, passou a ser obrigatório também para os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nas residências, trabalhadores domésticos. Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras na atualidade têm direito, né, não é uma questão opcional você, o empregador ou empregado não pode abrir mão nem da assinatura da carteira de trabalho, menos ainda do pagamento do percentual fundiário e isso é feito diretamente na folha de pagamento, no momento do pagamento do salário, se recolhe o percentual de 8%. E a gente enfatiza sempre, para que os institutos legais evoluam, para que o trabalhador e a trabalhadora tenham direito a receber o que lhes é garantido, é necessário conhecer a lei, se aprofundar, buscar o conhecimento, porque somente quem conhece a lei pode exercer seus direitos. Antônio, eu agradeço muito a você, né, por essas orientações, por esses esclarecimentos e até uma próxima. A gente está sempre à disposição, é uma grata satisfação. Bom dia para você lá e ver a todos que nos ouvem e nos veem na Rádio Cidade. A gente conversou com Antônio Carvalho, advogado trabalhista, falando sobre os 56 anos, né, de existência aí do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.